Gente, já é o dia 27 da quarentena. Eu não tenho contato com ninguém. Tô tentando contato alienígena. Gente, vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar de sniper nova. Que, diga-se de passagem, não é boa. Sério, não é boa. Você pode falar o que for. Os caras prometeram uma intervention. Os caras prometeram uma intervention pra gente, mano. Entregaram isso aqui. Se Steven tá achando que ela é boa, porque eu tô acertando só headshot. Mas o que acontece? Ela no corpo, que é normalmente a forma que você atira, ela mata só com dois tiros. Tipo, ela é rápida, saca? Ela tem um fire rate rápido. Então, acaba que ela é melhor que a EBR. Mas ela não chega perto das outras snipers, saca? Não chega perto de nenhuma das outras. Então, assim, não é uma arma que vai fazer uma diferença grande na gameplay. Talvez, pra quem gosta de jogar multiplayer, ela seja uma boa pra pegar só headshot, saca? Você vai atirando só na cabeça. Mas, assim, o Warzone, velho, pra quem joga Warzone, mano, esquece. Não vai ser uma arma boa. Não vai, não vai, não vai, não vai. Quando eu chegar no nível 31, eu vou testar ela, tanto no multiplayer quanto no Warzone. Porque aqui eu tô jogando contra os bots, né? Então, você não tem a mesma... não é a mesma gameplay do que os outros modos, né? Mas dá pra ter uma ideia de como é o dano e tudo mais. Fire rate, né? Eu fiz uma classe focada na velocidade de mira, pra ela mirar mais rápido. Ela mira até que rápido, velho. Até que é gostosinha de mirar e tal, dar os quick. Só que o dano dela... não é bom, não. Não é bom, não. Então, assim, comentem pra mim o que vocês estão achando dela. Pra fazer esse teste, você tem que entrar no multiplayer, criar uma sala privada. E aí você faz uma classe com qualquer arma que tem. E você consegue testar ela, entendeu? É assim, simples desse jeito. Mas, cara, pelo que eu joguei aqui... Não tá valendo a pena não, viu? Galera que gosta de tryhardar aí em cima das armas novas... Esquece, velho. Vai fazer outra coisa. Porque, mano... Não, 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 não. Não compensa. Não compensa, cara. Eu fiquei... sinceramente, eu tô decepcionado, velho. Porque tinha uns rumores que ia sair uma intervention nessa season agora, né? Desde antes do lançamento do jogo... A gente tá ouvindo uns rumores de que eles iam lançar umas snipers mais da hora, um pouco. Tipo a intervention. Que todo mundo quer intervention. Pelo amor de Deus, lança a intervention. Mas, assim... Tava ficando mais forte o rumor agora perto da season 3, né? E aí, galera tava achando que ia lançar agora. Eu, inclusive, também tava achando que ia lançar. Que ia lançar, né? Mas... Felizmente... Não foi o caso. Mas, cara... É isso aí. Esse vídeo era só pra mostrar a sniper mesmo. Pra mostrar como é que ela tá funcionando. Comenta aí pra mim o que vocês acharam dessa arma. Eu... Eu vou usar ela. Eu vou usar ela pra gente testar. Mas eu tenho quase certeza que ela não vai ser muito boa, não, no multiplayer. Porque no multiplayer os caras não ficam paradão assim, né? Igual os bots aqui, ó. No multiplayer os caras não jogam assim. Não vai ser qualquer um que vai conseguir dar vários headshots com ela, sabe? Então, assim... Vamos ver, né? Talvez ela seja muito boa por causa do fire rate, que é alto. Mas a minha impressão inicial é essa. Minha impressão inicial não é muito boa, não. Então, é isso aí. Comentem pra mim o que vocês acharam. E é... Nós estamos juntos. Valeu, falou... E fui. E fui.